Aê, santidade! Aê, santidade! Gente, cheguei! Cheguei pra mais um Fala Santidade, a hora de você falar nesse canal. Toda semana no Fala Santidade eu trago comentários, directs de vocês, mensagens que vocês vão deixando ao longo da semana e que eu vou apretando aqui no meu celular e trazendo pra cá. Perceba que se eu respondo em vídeo eu vou te ajudar mais e vou ajudar a mais pessoas. Então simbora pra mais um Fala Santidade aqui nesse canal, respondendo alguns directs que eu fui printando ao longo dessa semana. Hoje tem direct falando sobre musculação, academia, sobre catequese, coisas básicas de catequese. Eu amo tocar nesses assuntos que vocês vão trazendo, que são variados e acaba virando uma conversa íntima, né? Um pouco de intimidade aqui no canal junto com você. Antes da gente ir pra primeira participação eu preciso te perguntar. Já deu o like? Já deixou aí seu dedo no like? Já deixou esse like pra mim, por favor? Deixa o like, compartilha. Se não se inscreveu ainda, se inscreve no canal. E mais do que se inscrever e ativar o sino de notificação, porque isso é importante, mas busque, conheça os conteúdos aqui do canal. Gente, porque tem muito, tá? Sem de conteúdo aqui. Eu sei que tem muita gente chegando agora, por causa desses últimos acampamentos. Muita gente que eu encontrei aqui na Canção Nova e também nas missões que eu tenho ido com mais frequência nesse período de férias. Então tem muita gente chegando. Minha indicação, conheça a aba Playlists. Ela fica no topo do canal. A aba Playlists, abre lá que você vai ver uma vastidão de conteúdo. Mudou. Nós já estamos indo pra 12 anos de YouTube, então você imagina que essa dúvida aí do seu coração deve estar respondida em uma playlist completíssima e feita com muito carinho pra você. Agora sim, simbora pra primeira participação. Quando a situação é um pouco mais íntima, eu costumo não revelar o nome das pessoas por aqui. Eu guardo a sua identidade pra poder cuidar de você sem ter que dizer quem você é, né? Vai que você ou outra pessoa que te conhece tá aqui assistindo, pode não ser muito legal. Então eu tomo esse cuidado, mesmo quando a mensagem é um conteúdo aqui do YouTube, um comentário que você deixou. E eu lembro pra você que os comentários aqui no YouTube, eles são públicos. Então outras pessoas leem os comentários também, né? Eu acho que você já deve ter visto um ou outro comentário de outra pessoa. Então se lembra disso quando você deixar seu comentário. As pessoas quando precisam dizer algo que é mais íntimo, que não querem expor sua vida pros outros, deixam um direct no Instagram, eu costumo ver. Já vou deixar aqui meu Instagram pra você. Você pode ir lá e deixar o seu direct. É devagar, porque é muita mensagem, mas eu costumo responder, viu? A mensagem dessa irmãzinha, dessa santidade aqui é essa, ó. Tô passando por um momento difícil. Não tô me agradando do meu corpo. Quero ganhar um pouco de massa muscular. Mas tenho medo de ir na academia e cair na vaidade. E usar meu corpo pra levar os outros ao pecado. O que que eu faço? Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe, tem acompanhado aí nos vlogs, no meu dia a dia, né? Que eu tenho emagrecido e que eu tenho aumentado a massa muscular. Muita gente fala, nossa, ano, o que que você fez? Até foi engraçado agora no livro Aines do Mal, Algumas pessoas que não me viam há muito tempo olharam e acharam, você tá doente? O que que tá acontecendo com você? Eu tô correndo. Olha, vai pra oito meses que eu tô praticando a corrida. Aí uma senhorinha olhou pra mim e perguntou assim, é Cooper que você faz? Não. É corrida mesmo, viu? E já tem oito meses que eu tenho praticado a corrida. Corrida não se pratica sozinha. Você precisa praticar corrida e musculação. O fortalecimento muscular. Principalmente dos membros inferiores, mas também dos membros superiores. E pra que você se proteja do impacto da corrida. Então muita gente tem perguntado sobre isso. Nossa, mas será que é pecado? Será que é vaidade? E isso ainda é uma coisa que vocês confundem muito aqui na cachola de vocês. A diferença entre autoestima e vaidade. A gente precisa ter isso bem claro. Autoestima é você cuidar de você mesma. E para a saúde da mulher, a musculação é muito importante. Eu já falei isso aqui algumas outras vezes, porque foi um tabu que eu precisei ultrapassar. Eu tinha muito isso pra mim. Ah, não gosto de mulher musculosa. Nunca vou ficar musculosa, aquela coisa toda tal. Só que as mulheres, principalmente depois dos 40, tendem a perder muita massa muscular e massa óssea. E a musculação nos ajuda a isso. Principalmente da cintura pra baixo. Não que não seja importante o restante, viu? Mas principalmente do core, dos membros inferiores. Depois dos 40, especialmente, nós precisamos ter uma atenção maior a isso. E olha gente, eu faço com acompanhamento, é claro, mas eu faço na minha casa. Eu não vou à academia. Até esses dias eu tava pensando, né? Tô pagando minha língua. Porque eu sempre disse lá no canal que eu não gosto de academia e agora eu tô gostando de correr na esteira. Às vezes eu preciso e vou correr na esteira sim. Mas eu não gosto muito do ambiente, das pessoas, da música. Principalmente a música que fica na minha cabeça e tal. Então um foninho daqueles que vedam, né? E um planejamento pra você ir em um horário mais tranquilo da academia vale a pena. Porém, você pode fazer isso em casa. Às vezes o valor que você pagaria numa mensalidade de academia, você paga pra um profissional te passar séries pra você fazer em casa, né? Até tem gente que faz, ah, eu vi umas séries aí no YouTube e vou fazer. Não é de todo ruim, mas você tem que tomar cuidado com a postura, tudo isso pra você não acabar se machucando. Mas nós mulheres precisamos revestir esses ossos, quadril, fêmur, joelho. Nós precisamos revestir a nossa sustentação, a sustentação do nosso corpo de músculo. E a musculação, ao longo da vida, né? Não só agora, mas ao longo da vida. Por isso que precisa ser algo contínuo. Ela ajuda nisso. E nos auxilia, lá na nossa velhice, a não perder tanto massa óssea. Aí vem a osteoporose e outras doenças, né? Olha, gente, aqui no canal do YouTube a gente também fala de ciência. A gente precisa se cuidar nisso. Porque a gente precisa pensar na nossa longevidade. Quando eu chegar na minha velhice, eu vou ter mobilidade? Eu vou conseguir fazer coisas corriqueiras do meu dia a dia? Ir no supermercado, caminhar, fazer uma caminhada, até mesmo uma corrida? Sim, porque a corrida, ela é também para pessoas que já são de adultos e para idosos também. Nossa, quantos maratonistas que já tem aí 80, 90, esses dias eu vi um de 100. E que orgulho que eu tenho de ver uma pessoa assim. Porque quem se exercita hoje está pensando em chegar na sua velhice com essa longevidade. Conseguindo qualidade na sua vida, qualidade de vida. Ir numa igreja, ir numa missa, comungar, sabe? São essas coisas. Então a gente precisa, viu? Principalmente as mulheres. A questão é quando passa de um autocuidado, de um cuidado de autoestima, para a sua vaidade. Não que a gente não tenha que pensar também na nossa silhueta. Quem é de Cristo tem que ficar andando mondrongo, mondrongo por aí, né? A gente tem que pensar nisso também. Mas a questão é realmente, eu vou robustecer a minha musculatura para mostrar isso para as outras pessoas. Qual é o objetivo? Porque a vaidade, ela tenta mostrar algo que você não é. Algo que não faz parte de você. E a autoestima realça aquilo que você já tem de natural. Esse é o ponto, sabe? E o Catecismo da Igreja Católica, 288, se não me engano, é o número do parágrafo. Que ele nos diz exatamente isso. Que do nosso corpo nós precisamos tratar. Nem com desleixo, nem com idolatria. A gente precisa encontrar um equilíbrio no Espírito Santo para não ser desleixada e também não idolatrar o próprio corpo. A gente precisa ter autocuidado, seja na academia. Aí ela continua falando aqui assim, ó. Tenho medo de ir na academia e usar meu corpo para levar os outros ao pecado. Como é que você vai vestido na academia? Eu vou deixar no final desse vídeo uma roupa... Uma roupa... Um vídeo só sobre roupa de academia, tá? Então fica até o final, que eu vou deixar aqui na tela final para você. Sobre roupas de academia, uma conversa bem legal sobre isso. Para abrir aí a sua mente, para você começar a pensar nessas coisas também. A gente precisa pensar que existe uma forma de eu me vestir, da mulher católica, né? Se vestir, de se cuidar e de não levar ninguém ao pecado por causa da sua beleza. Também não é para ficar andando mandronga por aí, não. Existe um equilíbrio. E esse equilíbrio vem pela vida no Espírito Santo. Próxima mensagem é da Karina. Ela vem falando aqui. Oi, Ana. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer pelo seu ministério no YouTube. Aprendo muito diariamente com os seus ensinamentos. Receba meu muito obrigado. Reze por mim. Viu, gente? Todo mundo que fala. Muita gente eu encontrei aqui na Canção Nova, nesse mês de férias, né? Com mais eventos. Também nas missões. E as pessoas disseram, nossa, Ana, como o seu canal no YouTube me ajuda? Então eu peço para você, reze por mim, porque eu preciso, viu? Me sustente aí na sua oração. Hoje mesmo, através do seu vídeo sobre o exame de consciência, eu pude realizar minha confissão de maneira plena. Estou aprendendo mais sobre a fé católica e só agora, após o meu matrimônio. Apesar de ter sido batizada e ter feito a primeira comunhão, acabou surgindo uma dúvida sobre a genuflexão ao entrar na igreja diante do Santíssimo Sacramento. Gostaria de saber se é obrigatório, por favor. Eu acabava não fazendo. Muitos na minha paróquia não fazem, apenas fazem o sinal da cruz ao entrar na igreja. Pode me ajudar, por favor? Ao entrar na igreja, é obrigatório realizar a genuflexão diante do altar ou diante do Santíssimo Sacramento? Se não, eu estarei pecando? Não que isso seja um pecado. Às vezes a gente pensa muito nisso assim. Ah, porque é um pecado, então eu não vou fazer. Ah, porque é pecado. E é por causa disso. Não, a gente tem que ter uma vida agradável a Deus. Quando você vai na casa de uma pessoa, você vai visitar um amigo, uma amiga, você o cumprimenta, não cumprimenta? E por que com Deus tem que ser diferente? Imagina aí a situação, você entrando na casa de um amigo, passando por ele direto na porta de entrada, abrindo a geladeira, comendo e deitando no sofá, ligando a TV, sem falar com o seu amigo. Falta de educação, né? Você precisa falar com o seu amigo. Oi, meu amigo, a paz é saudade de você. E é algo que é natural nosso. E por que com Deus não é assim? Sabe, a gente tem que tomar um cuidado. O mundo hoje tem uma tendência muito grande de uma banalização daquilo que é sagrado. E a gente precisa resgatar isso em nós. Esses pequenos gestos, essa genuflexão, esse sinal da cruz feito com amor, com carinho, demonstra o apreço que você tem pelo seu Deus e o apreço que você tem pela sua fé. E não demonstra só para Deus, o que é importante, mas também para as pessoas ao seu redor. Olha só, quanta gente na sua paróquia que você vê que não faz a genuflexão. E aí, de repente, você se atentou a isso. Só no gesto de você chegar, fazer sua genuflexão, olhar para o sacrário e dizer Jesus, eu estou aqui para te adorar. Vim aqui para estar na sua presença. Traçar sobre você esse sinal de libertação, esse sinal de bênção, o sinal da cruz. Ensinar seus filhos a traçar o sinal da cruz antes de comer. Gente, como é importante a gente rezar antes de comer. Esses dias eu estava na casa de uma pessoa e já é o hábito nosso, que é da Canção Nova, né? Estava eu e uma alta consagrada. Antes de comer, a gente faz o sinal da cruz. Às vezes você está até em um lugar que as pessoas não têm o hábito de rezar. Mas aí ela me viu rezando e falou, Nossa, eu preciso resgatar. Quanto tempo eu não rezo para comer? Sabe? É isso. A gente precisa cuidar muito dessa banalização do sagrado. Por exemplo, ir à igreja vestida de qualquer jeito, com qualquer roupa. Comungar de qualquer forma, sem estar preparado, sem estar preparada. Passar diante de uma igreja. Quando a gente passa, às vezes a gente está num ônibus, né? Eu lembro na época que eu morava na Canção Nova de São Paulo, que eu pegava um ônibus para ir ao trabalho todos os dias. Quando eu passava em frente a uma igreja, eu fazia o sinal da cruz. E aí as pessoas no ônibus me viam fazendo o sinal da cruz. Às vezes era até desafiador, mas eu fazia. A gente precisa desafiar esse mundo e não é com coisas muito grandiosas, não. Ah, porque eu não sou missionária. Ah, porque eu não faço um show, não canto, não sou cantora. Não, gente. Esses pequenos gestos fazem muita diferença. Você está num metrô rezando o seu terço com o terço na mão, sabe? Isso pode falar muito mais a um coração do que você imagina. Resgate na sua vida esses pequenos gestos e fuja dessa banalização do sagrado que o mundo hoje nos influencia, nos oferece, sabe? Até mesmo esse uso de mandinga, uso de superstição, que é cada vez mais proliferado no nosso meio. O católico confia em Deus, católico não faz superstição, católico não vê horóscopo, não. A gente confia em Deus. O simples ato de você colocar num peixe, num sagitário, num escorpião, a direção daquele seu dia, faz com que você banalize a presença de Deus na sua vida. Começar o nosso dia rezando, gente. Reze o rosário. Quanta gente nesse movimento de acordar de madrugada para rezar o rosário. Lendo a palavra de Deus, indo à missa, comungando. É assim que católico começa seu dia, viu? É tempo da gente resgatar essas pequenas pérolas preciosas que vão constituindo o nosso tesouro sagrado do nosso dia a dia. Eu espero ter te ajudado. Ajudado você nessa retomada. Vou aproveitar e vou deixar aqui do lado a playlist retomada. Uma playlist xodó aqui do canal para você que tem vontade de ter um cronograma de espiritualidade, mas que não sabe como começar. Essa playlist vai te ajudar. Não esquece do like, hein? Deixa o like, compartilha e se inscreve aqui no canal. Um beijo no coração. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau.